I never made it, but I know how it takes someone Audio Jungle Audio Jungle Turminha, agora nós vamos trabalhar cartaz de campanha educativa. Esses cartazes têm o objetivo de oferecer informações atualizadas para o maior número de pessoas para conscientizar, educar na mudança de hábitos, de comportamentos, de atitudes. Vocês já devem ter visto esses cartazes na escola de vocês, nos postos de saúde, em hospitais, em diversos lugares, tá bom? Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos. Nós temos aí o da reciclagem, o do coronavírus, o do trânsito. Então, agora vocês vão abrir o livro de vocês para a gente continuar as nossas atividades. Vamos lá? Turminha, lembra que no cartaz de vocês deve ter imagem, texto relacionado à imagem, tá? Uma frase de impacto. Ponha nessas frases de impacto cores fortes para chamar a atenção de quem vai ler o cartaz de vocês. E na cartolina, aproveite bem o espaço para a confecção desse cartaz, tá bom? Combinado? Foco na escrita. Cartaz de campanha educativa. Aqui está pedindo para se reunir com um colega. Como cada um está na sua casa, vocês podem estar realizando essa atividade individualmente. A professora mandou uma cartolina para vocês. Então, vocês vão fazer essa atividade na cartolina, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo um cartaz, tá? Quando a gente voltar, a gente expõe na sala de aula para todo mundo ver, combinado? O objetivo é alertar o leitor sobre a importância de os pedestres adotarem um comportamento seguro no trânsito, tá? O público leitor de seu cartaz são os alunos da sua escola, tá? Do ensino fundamental da nossa escola. Então, ó, preparação. Um, separe o material necessário para fazer o cartaz, que é a cartolina que a professora já falou. Vocês vão usar lápis preto, lápis de cor, canetinha. Aí, cada um vai usar a criatividade para fazer o cartaz. Dois, pesquisem em sites, revistas e jornais os direitos e deveres do pedestre. Escolha um deles para constar em seu cartaz, tá? Anote-o aqui. Então, o que o pedestre deve ter? Qual atitude que o pedestre deve ter? Atravessar na faixa de pedestre. Estar atento à sinalização de trânsito, não é verdade? Olhar para os dois lados quando atravessa a rua. Andar na calçada, evitar o meio da rua. Então, aí vocês vão anotar qual vocês acham que deve ser, que vai ter no seu cartaz, tá bom? Três, escolha uma frase para ser a principal de seu cartaz. Lembre-se que ela deve ser curta, chamar a atenção do leitor, transmitir principal ideia sobre o comportamento do pedestre. Aí, nesse espaço, nesse quadro verde, vocês vão anotar a frase que vocês escolheram, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Página 20, produção. Quatro, façam a primeira versão do cartaz. Então, antes de estarem fazendo na cartolina, vocês façam no sulfite ou no caderno, tá? Considerando as observações a seguir. Considerem o tamanho do cartaz, uma cartolina, meia cartolina. Distribuam nesse espaço os elementos essenciais, texto escrito e imagens. Aproveitem o espaço onde vai estar sendo feito o cartaz. Verifiquem se o tamanho das ilustrações e do texto é adequado à leitura. Imaginem que uma pessoa a uma distância de uns três metros deverá conseguir ler o cartaz. Usem algum tipo de destaque, tamanho de letra, cor da letra, para ressaltar a frase principal. E confira se a imagem está relacionada ao texto escrito. Cinco, avaliação. Releia e verifique o que precisa ser mudado. Corrigido. Então, primeiro, há texto escrito e imagem no cartaz? Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Foi dado destaque para a frase principal. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. O cartaz alerta o leitor sobre um importante dever do pedestre. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. A imagem do cartaz está relacionada com o texto escrito. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. As palavras estão grafadas de maneira correta. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. E no seis, agora façam a versão definitiva no cartaz, na cartolina que a professora deixou com vocês. Então, criançada, por hoje as nossas atividades chegaram ao fim. Beijos! Tchau, 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 tchau Obrigado.